Brasília foi criada sobre dois mitos. Um mito místico, do Dom Bosco, em 1880 e poucos, ele teve aquele sonho, a premonição de que aqui nasceria a cidade do terceiro milênio, onde jorraria leite e mel. E o mito da modernidade, essa anunciação de um futuro muito positivo. A gente pensa nas pessoas que aderiram ao Vale do Amanhecer, vieram de todos os lugares do Brasil e do mundo, encantados por essa ideia, encantados por essa doutrina. Um olhar poético e instigante pelas múltiplas camadas do Vale do Amanhecer. Terra de Luz, no DOC TVE, quarta, 11 da noite.